Fala aí sobreviventes, parceiro do Max aqui, começando mais um vídeo E hoje, mano, estamos de volta com o Mini Fazendinha E hoje, meus queridos, o Matheus vai falar com os canibals, né Matheus? É, eu coloquei Você tá preso? É só sair de cima do burrinho Mas te cair Os burrinhos é teimoso, esse burrinho aí não anda não Tá saindo aqui, ó Pronto, saiu Bora, bora, vem falar com o canibal, vem Nossa, o bão me mata Mata não Você bateu o que com ele? Se eles batem o C, nós metem a faca nele, vem Vem, 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 tá aí, eles aí, ó Ah, eles tão fazendo coisa aí, ó Fazendo canibals de novo, eles tão fazendo os canibals Eles tão fazendo canibals Ih, meu cababo Ih, como é que é, véi Tá dizendo o que? Tá dizendo nada não Já nasceu um canibal, tá aqui, um aqui, ó Tem aqui o pequenininho, Matheus, ó Vem conversar com esse aqui, Matheus, ó Molequinho Tem um molequinho, ó, conversa com ele Ô, tibau Oi, bom dia Ô, tica bem Oi Eu tenho que ficar com o meu amigo Matheus Ou não quer ficar com ele? Não faz nada não Quer ficar comigo não? Quer não? Pessoal, o que é que eu vou fazer? Meter a faca nesse lobo aqui, ó Eu tô matando Meter a chibata nesse lobo aqui, que é o que eu faço melhor Matar ele, Matheus, não quer ficar comigo? Quer não? Quer não, matar ele, então Vou matar O que? Se eu bater neles aí, os pais dele pegam nós Pega não, agora tem que ficar aqui aí É moi Não, tô pronto pra lutar com canibals, não Olha aqui o jacaré, Matheus Olha o D, o D, eu matar ele É o outro jacaré isso aqui Ele me paga Ele acabou com minha Ele acabou comigo Ele me matou Vou criar jacaré Por que não? Vou criar Por que não, eu tenho que matar Nhanh, 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 copocão Nhanh, 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 Nhanh Boga aí pra cá, boga aí pra cá Quando eu mato, eu mato, eu mato Mato? Toma Eu mato, eu mato, eu te mato, ué Pode matar, eu tô ouvindo Pegou, pegou com o mato Pegou com o mato Tem outro, o outro tá lá O outro tá lá, na frente Vamos ter o que, Atei? Rapaziada, hoje eu vou domar esse burrinho pra Matheus Vamos domar o O Celino pra Matheus Vamos matar a Ecati O que é que a tem, Matheus? Por isso, quer ter o que? Hum? Quer ter o que? O que é um jaguar O que é H? Não tá H não, coisa Correndo, tá correndo Matheus, o que é o Cibau não mata a gente? Cibau não mata a gente? Sim Sei não O que? O que é aí? O que? Você morreu? Eu não, eu não O que é o Cibau não? O que é o Cibau não? Eu tô com eles Cadê o Cibau? Tá aí atrás Aonde? Aí atrás Tá correndo? Venha, pega seu burrinho, você não quer não? Quer Você venha Ite, pra cá A cor, meia Meio 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 Matheus, você quer que eu poucai? Você quer que eu poucai? Aqui, toma Toma, a cela Toma, a cela Toma, a cela Toma, a cela Tem a cela Pra você tomar o burrinho Dá uma burrinho ali Aí 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 Aí, você pega pra eu colocar? Acho que é aqui Pronto Boa Aí, é seu, monta Você até monto? Monta aqui, pra dentro Aí, é, agora Ite! Ai Você apertou o botão E aí, de novo Monta Monta nele Bola não Se você pula, você morre Vem pra cá E o canibão não tô aqui dentro agora Agora ele lascou Agora ele lascou O canibão tá aqui dentro E agora? E agora Agora, Matheus E agora? Agora é nosso filho Arrança o nosso menino esse bicho E o pai de Matheus Mata não É pra cá, pute É pra cá Ai, meu tio Eu vou quer ir pra cor agora Oh Quando ela mata Quando ela mata Sim Deixa eu tirar o burrinho pra fora aqui Ah, Don Ok Ah, por que isso? Pronto Deixa eu tirar esse burrinho pra fora Onde é o tibão? Aí É o tibão Tiga, tibão Tiga, miguinho Tom, Matheus Tom, Matheus Seu burrinho Quer não? Tiga Vou com o tibão pra cor Tá aqui o burrinho Tá aqui fora O tibão O tibão O que é meu? Esse é seu irmão Meu irmão? Manta aqui no jumentinho Tiga, Tiga, Tiga Tiga, 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 amigo Vamos montar no seu burrinho não? Vamos montar, né? Vamos embora Vamos montar, vamos montar A moeda aí é matar item Pronto, bora lá pro... Ui Ui, cai... Vai cair mais degustiva Bora Corrido Bem devagarzinho, de jeito Como é que... Quando eu aperto Aperta pra frente Aperta pra frente Aperta pra frente Assim, assim Você viu? O bicho deu um baterido No seu burrinho Pega aí Pega, pega, pega Não dá pra pegar mais não Agora sai para longe Ali, ó Eu vou andar nele Você não sabe andar? Não, não Eu tenho, eu tenho Eu tenho Quando eu te mato Calma, meu burrinho Pera aí, seu burrinho Vai Vai, anda pra frente Opa Ai, sabão andar Eu morri Não tem sabão andar não, macho Pega aí Pega aí, monta Não, é cacu com o meu arco Monta É cacu com o meu, deixa eu comer Opa, pera aí É, você vai endoidar com esse burrinho agora, né? Pronto, comeu Vai Anda Pra andar você faz assim, ó Pra você ficar apertando não Se você apertar pra dentro Ele sai e desce Aí, ó Assim, assim Oi, tá vendo? Tá andando Oi, tá andando Oi Fica pegado Fica pegado aí Se você apertar aqui pra dentro, ó Se você apertar pra dentro, ó Ele desce Ele desce de cima do burro, ó Oi, tá vendo? Você entendeu? Sim Bora, volta pra casa Volta pra casa Tá ficando noite Isso Bora pra cá Desce Pera aí Para, para o burro Para o burro Agora desce de cima dele Vem pra cá Duma, que dorme aí? Deixa eu comer Deixa eu comer Deixa eu dormir aí Você morre Vem pra cá dormir aqui Vem pra cá 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 Vem pro lobo lá de fora Vem pra cá Bom dia Dormindo aqui com ele Ele nem fez nada Será que eu dei uma faca pra ele? Não, não Eu mato a ele Vou dar uma faca pra ele Pra ver se ele pega Vai, caca, cair Deixa eu dar Tem que acabar a mão Sei Ó o padelo ali, ó Ai, ai, ai Montou no bicho aqui Montou Montou Ah, pô Que eu peguei Olha, ele montou Olha, ó Tá ali Vem Eita, pegou Pegou Eita, eita Ai não Tá, pega Vem, Matheus Vem, Matheus Tranca aí Bom, rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Se inscreve no canal Ativa o sininho E é isso aí Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau